Olá meus amigos, seguidores aí do nosso canal Reserva Purificação Hoje estou trazendo aqui para vocês um lugar magnífico, um lugar espetacular Sabe, é bicho de várias espécies, coisa esplêndida Aconselho aí quem puder vir, dar um pulinho aqui no galpão animal Para ver os bichos, as espécies que tem aqui Vocês vão adorar, vão ficar apaixonados por tudo Começar por aqui, olha que aquário lindo Não sei se vocês vão conseguir pegar bem, devido ao reflexo da rua Mas o aquário lindo, está vendo? Mas vamos ao que interessa, vamos aos pássaros Cada um mais belo que outro Tem todos os tipos de alimento aqui para os seus pássaros De bico torto, a turaco, várias espécies temos aqui Os alimentos para eles, olha Preço muito bom, sabe, marcas aqui Variedades, qualidade, está vendo? Tudo do bom e do melhor aqui, olha, para o seu pet Mas vamos voltar aqui na porta para mostrar para vocês A graciosidade do turaco O turaco é essa avezinha aqui, olha, coisa mais linda Olha a coisa esplêndida Olha meus amigos Não tem como não se apaixonar por uma ave dessa, né? Está vendo? Turaco crista, esse casalzinho aqui, olha, que lindo Aí não para por aí não, querido Ainda temos aqui, olha A juba Coisa linda Entendeu? Temos aqui, olha Esse aqui Olha que lindo esse aqui Tudo colorido, coisa linda, né? Olha só Os filhotes aqui de Papagaio do Congo Olha, tudo filhotinho Olha aí, curioso Olha o curioso Que magnífico Olha o filhotinho Que coisa bela, né? Colorido Olha o outro aqui, olha A jandaia A jandaia mineira Temos aqui Temos aqui a jandaia mineira Temos aqui Eu acho que a jandaia sol Jandaia sol Esplêndida Olha lá que linda Não para por aí não Ainda temos aqui, olha Mais Filhotes de arara-juva Escalopsita, né? Que não pode faltar Coisa linda Temos aqui a curica verde Aqui temos outra Deixa eu ver Marianinha Né? Temos várias marianinhas Por aqui Temos a juba Né? Várias jubas Não para por aqui não Temos mais aqui Olha A majestosa Cacatua Olha que ave linda E é o que eu falei Meus amigos Meu ave Super bem cuidados Super bem tratadas Linda, linda, linda Qualquer dúvida Qualquer coisa Que vocês quiserem saber É só entrar em contato Com o pessoal do Galpão Animal Temos aqui a equipe Olha lá O nosso amigo Legal Pessoal tudo qualificado Para tirar dúvidas de vocês É só entrar em contato Logo mais eu passo O telefone aqui Do Galpão Animal E é isso meus amigos Vamos continuar aqui O nosso tour Por esse mundo encantado Né? Cacatuas Arara A famosa Arara Macau Que linda Temos outra aqui Vamos continuar Olha aqui Olha aqui O casal de eclectos Olha que coisa linda Olha a coloração Dessa ave Gente Tem como não se apaixonar Meus amigos Olha a coloração Dessa ave Azul com vermelho Olha Que fusão linda De cores A fêmea aqui Verde com manchas vermelhas Com manchas azuis Olha que coisa linda Olha que linda Olha que ave linda Lindo casal de eclectos Né? Cacatuas Agora vamos Vamos lá Vamos fazer o tour Pela loja Olha só Vários filhotes Aqui de Jandaya Jandaya Sol Que lindas né? Mas não acabou não Vamos lá Aqui é um pouco da loja Para vocês Olha Casas Casinhas para pasta Ali ó Comedoros Aí para quem tem Sítio Chácara Uma maravilha Tudo que você precisar Para o seu viveiro Tem terrário Os terrários aqui Cada um mais bonito Que o outro Magnífico Viu? Vamos lá Temos os peixes Aqui também Peixes de variedades Aqui Tá vendo? Olha Esse casal Olha Esse casal Não tem Como não parar Para olhar esse casal Olha isso Que casal lindo Olha Olha isso O vídeo vai ficar Um pouco longo Meus amigos Porque não dá Não dá para cortar E perder E perder Uma magnífica Uma magnífica Ave dessa aqui Não dá para Para não gravar Então O vídeo vai acabar Ficando um pouco longo É muita ave Muitas espécies Cada uma mais bela Que outra Olha aqui ó Papagaio do Congo Esse aqui já adulto Lindo 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 Olha isso Olha Esse Tucano Meus amigos Tucano Bico Preto Que ave Linda Olha A coloração Dessa ave Olha que coisa Mais linda Como eu falei Aqui tem alimento Para todas as aves Olha Alimento Sabe Nutritivos Tudo coisa De qualidade Aqui para Sua ave Meus amigos Olha isso Coisa linda Não dá para Não perder tempo Aqui olhando eles É lindo demais Vamos lá Ainda não acabou Agora surpresinha Aqui para vocês Eu deixei por último Essa daqui Olha Que coisa linda Arara azul Super curioso Olha Já veio Veio curiar Super dócil Né bebê Ó Super dócil Arara azul Coisa mais linda Magnífico Né Deixa eu afastar Aqui um pouco Para vocês verem Olha Que coisa mais linda Olha É bebê Ó Que coisa linda 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 Super dócil Os bichinhos aqui Linda Né Então é isso Meus amigos É Eu não poderia Né Deixar de mostrar Para vocês Toda essa Essas aves Essas coisas Magníficas Que temos aqui No galpão animal Né Temos ó Vários Para Para terrário Né Quem gosta de terrário Tem uns terrário Aqui Que é a coisa mais linda Aqui Para o pessoal Que gosta de criar Os répteis Né Os anfíbios Aí temos terrários Lindos aqui Viu Tudo para o seu terrário Aqui Olha Né E é isso Hoje eu queria Mostrar para vocês Aqui Esse paraíso animal Né É o galpão animal Eu vou pegar Aqui um cartãozinho Para vocês verem Aí o Tudo certinho Aí o endereço Telefone para contato Bom Deixa eu pegar aqui Com o meu amigo Um cartãozinho Para que eu possa Estar gravando Aqui Olha esse meus amigos Olha esse cartão Olha esse cartão Olha Não é qualquer cartão Está vendo esse Esse bichinho Olha o outro Olha o outro Você coleciona cartão Não tem como Não colecionar cartão deles Está vendo É Fantástico meus amigos Fantástico mesmo Olha Essa é a loja Vai no galpão animal Aqui temos todos os dados Precisos Olha Endereço Telefone Tudo certinho Olha isso Tem mais aqui Não acho que é só Esses dois cartões Eles tem mais Eles vão se superando A cada momento Olha Show de bola Né Além de conhecer Esse aqui Você ainda sai com Olha O telefone O telefone é esse aqui Está vendo Mudou aqui o prefixo E mudou Mas é isso Meus queridos Então Quando vocês quiserem Adquirir Aquele bichinho Pet Para alegrar A vida de vocês Alegrar A chácara O fítio A casa de vocês Eu estou aqui No paraíso Está vendo Galpão animal O endereço Já passei Na foto Para vocês Está aqui Vou passar mais uma vez Aqui o endereço E é isso Meus amigãos Vamos terminar o vídeo Com essa Majestosa Cacatua Que coisa linda Tá bom Meu queridão Um forte abraço Fiquem com Deus Um abraço De toda a família Reserva purificação E até o próximo vídeo Com algum outro lugar Magnífico Como esse Tchau Tchau Meus amigos Tchau